Lâmina de gatilho ajustável de um estágio CBC B19 Use a chave Phillips para retirar o conjunto. Utilize uma chave de fenda para retirar o anel elástico. Do lado oposto, use a chave para retirar o pino do conjunto do gatilho. Retire com cuidado a lâmina original. Retire este pino e reserve. Vamos utilizar na lâmina de gatilho de um estágio Kick Shot. Coloque a lâmina com cuidado e centralize o encaixe. Coloque o pino da trava no conjunto do gatilho. Travar o pino com o anel elástico. Utilize a fenda para empurrar e travar o anel elástico. Teste o gatilho e a trava de segurança antes de remontar a carabina. Pronto! Agora é só montar o conjunto do cano na coronha. Teste o gatilho. Teste o gatilho. Teste o gatilho. Legenda por Sônia Ruberti